Hoje nós vamos começar um grande processo. Só as melhores vão conseguir chegar ao final do concurso. O prêmio é alto, assim como a nossa exigência. Nós não seremos bonzinhos. Estamos aqui para achar a nova Superstar. Tchau! 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 Nós percorremos todos os arredores de Willow Creek e Oasis Springs. Recebemos muitas inscrições. Muitas garotas têm esse sonho de se tornar uma Superstar. Não é qualquer dia que uma oportunidade de patrocínio nesse nível aparece. Infelizmente, só as melhores poderão e entrarão nesse concurso. Não queremos mais um rosto bonito. Nós queremos atitude, garra, presença, tudo o que uma Superstar precisa ter. Estamos procurando selecionar as Sims que mais marcaram. O processo de seleção foi intenso, as fotos ficaram belíssimas. Outras nem tanto. O importante é que achamos as Sims que tem tudo para batalharem pelo posto de primeira Superstar do The Sims 4. A vencedora ganhará patrocínio de uma das comunidades que mais cresce atualmente, além de muitos outros benefícios. Você está preparado? Ok, pessoal, vamos começar. Essa é uma das partes mais complicadas do processo. Muitas vezes nós discordamos, um fica com raiva do outro. Mas no final a gente sempre entra num acordo, né? Afinal, a gente quer a mesma coisa. Então, Isa, o que você acha dela? Pra mim foi uma das que mais me surpreendeu no concurso. Ela soube trabalhar fotos de inscrição com a personalidade da Sim e isso contou muitos pontos mesmo. Uma das melhores fotos de inscrição, sem dúvidas. Ai, gente, desculpa. Mas eu não gostei, não. Parece prece a encontrar Jesus no paraíso. Mas eu reconheço o esforço de criar uma foto legal, compor um cenário, figurino e etc. Não sou tão chata assim, né, gente? Acho que transmitiu a ideia que pedimos, associando a personalidade dela ao tema da foto. Esse estilo de pintura na foto ficou bem bacana e a animação muito bem usada. Ela é linda e realmente angelical. Apesar de ter gostado, eu preciso discordar um pouco de vocês. Eu acredito que pra estampar a personalidade angelical, a foto não precisa ser tão literal assim. Dito isso, eu achei a Dira muito bonita e vejo sim potencial. Então acho que temos um acordo, certo? Ela é a nossa primeira escolhida? Sem dúvidas. A Dira, você está dentro. Na verdade, quando a gente entra nesse processo, a gente vê muita, muita coisa. É estressante. Tem horas que a gente fica completamente sem saber o que falar. Pera, gente. Essa foto foi real. É sério isso? Pelo visto, foi, né? Meu Deus. Parece mais uma lutadora de UFC que um aspirante a modelo Superstar. Você sabe aquelas fotos de promo do jogo que querem mostrar itens e interações? Me pareceu uma dessas porque você mal se vê assim e menos ainda passa a ideia de inscrição para um concurso desses. Pessoal, olhem essa aqui. Nossa, gostei muito, muito dessa sim. A foto é linda, mas não deu muito destaque a ela e nem a sua personalidade. No geral, a foto ficou muito bonita. Ela é a típica ruiva sardenta e acho que representou muito bem. Só poderia realmente ter tido mais destaque na foto. Pecou nesse ponto. Belíssimo e diferente. Gostei de mostrar a beleza ruiva com sardos, o que muitas vezes é visto como uma coisa ruim, né? A foto poderia ter dado mais destaque para a sim, mas não tira a beleza da inscrição. Ah, a foto ficou boa, a sim é linda, tem um rosto bem diferente. Curti. Então é isso. Temos a nossa segunda selecionada. Cassie, você está dentro. Se vocês soubessem o tanto de coisa que nós recebemos, vocês morreriam de rir. Que isso, gente? Você é um homem? Oi? Como assim? Meu Deus. Ryan, querido, você poderá voltar no próximo ciclo. Por enquanto, o poder está na mão das garotas. Vem cá, Fox. O que você achou dessa aqui? Eu gostei da foto. Não é a mágica criativa, a qualidade não ficou tão boa, mas soube utilizar bem o cenário. Não é perfeita, mas não é terrível. É apenas ok. E você, Kimmy? Eu gostei da Healy. Nossa, é uma boa expressão, uma boa composição de cenários e uma beleza muito diferente. Ainda há muito o que melhorar, mas ela está no caminho certo. Phil, agora me diz o que você achou dessa aqui. Olha só. Bom, é uma sim bonita, mas que pode se prejudicar um pouco durante o concurso por ser um pouco normal demais. Mas eu boto fé que ela vai saber trabalhar bem nas fotos e pode ir muito longe ainda. Ela é muito bonita. A expressão ficou ótima. Olha a foto dessa aqui. Sim, poderosa, diferente e marcante. A foto poderia ter um trabalho melhor, mas foi suficiente para mostrar porque ela veio para o concurso. Me surpreendeu. A foto em si não tem nada interessante. Ela que realmente é linda e tem bastante personalidade, até mesmo no visual. Se trabalhar melhor nas próximas fotos, terá grandes chances. Duas dessas merecem uma chance. Elas têm um potencial. Julia, por mim, está dentro. E por vocês? Por mim, sim. Agora, Lua ou Riley? Lua. A Riley não me agradou tanto. Ótimo. Temos mais duas escolhidas. Julia e Lua. Vocês estão dentro. Uma das partes mais difíceis é dizer não para as garotas que tanto sonham com isso. Mas tem certas coisas que simplesmente não dá para relevar. Hum, olha... Parece uma vendedora de flores de olambra, mas sem as flores. Tudo muito simples e normal. Nope. Que naja, cara. Mas, gente, o que eu posso fazer? Acho que ela pretendia usar o chroma key, né? Porque está tudo verde demais. Caramba, gente. Olhem a foto da Amanda. A Amanda é muito bonita, mas não soube aproveitar. Já que ela ama o ar livre, por que ela não se aproveita de um cenário bem composto? Mas, gente, outra vendedora de flores sem flor. Uai! Tão bonitinha. Infelizmente, não vai ser a vez delas. Kim, dá uma olhada nessa foto. Ela é bonita, a ideia ficou legal e está esteticamente boa. Não é nada fashion ou algo do tipo, mas parece promissora. A ideia foi muito boa, a sim é muito bonita, mas eu preciso dizer uma coisa. De costas, não! Achei uma foto bela com uma modelo bela, mas faltou alguma coisa. Se fosse uma foto para um álbum de Facebook, ficaria ótimo. Mas eu aposto minhas fichas nela. Acho que tem muito a acrescentar para o concurso. Ah, a foto ficou legal, a sim é ok, nada especial, mas é bonitinha. Mas eu reconheço que ela tem tudo para se tornar uma superstar. Yara, você está dentro. Galera, para tudo. Olhem essa foto. Nós recebemos os mais variados tipos de fotos. Algumas são fortes e nos surpreendem muito. Eu achei a foto bem poderosa e uma das mais fortes. Ela tem uma beleza comum e as proporções do corpo parecem estranhas. Mas ao mesmo tempo ela mostrou ser bem versátil na inscrição, parece outra pessoa. Me surpreendeu e acho que pode ir longe. A foto está bem boa, considerando as limitações do jogo. Achei bem impactante e assim é fotogênica. A foto está muito boa mesmo, mas eu confesso que quando li a descrição, me assustou o fato dela ser toda paz e amor desse jeito. Mas ela é linda, né? Então é isso. Sofia, parabéns. Você está dentro. Recebemos diversas inscrições e todas estão bem variadas. Mas elas vão ter que trabalhar muito para vencer esse concurso. A coisa ficou bem excêntrica agora, vejam essa. Ela é bonita, tem um visual inusitado, transparece sua personalidade. Mas a foto ficou péssima. Nossa, a Keta ficou bem diferente do convencional. Pena que a foto não mostrou muita coisa. Mas ela tem um grande potencial. Adorei o cabelo rosa. Achei tendência. Mas realmente ela poderia ter investido mais na foto. Poderia ter cuidado do cenário e da produção, assim como cuidou do visual. Eu adorei a Keta. É uma das poucas que eu vejo a foto casar com a personalidade. Me conta uma história, sabe? Claro que ela precisa melhorar, mas ela está no caminho certo. Keta, você está dentro. Ao final da seleção estávamos exaustos. Foram muitas inscrições, mas ainda tínhamos uma última selecionada. Meu Deus, gente. Não vai aparecer mais ninguém incrível. Kimi, o que acha dessa? Sim, é linda. O figurino é bonito, mas... Cadê o resto? Ainda se dissesse que era minimalista? Sei lá. Vai lá, né? Ah, gente. Ela é diferente, mas não investiu em foto e ainda veio em baixa qualidade. Não. Ai, meu Deus. Será que iremos acabar assim? Galera, saca só essa foto aqui. Ela é lindíssima. A foto não passa nada além disso, mas eu acredito que ela consiga melhorar. Senti que a foto não ficou à altura da candidata, que é uma das mais bonitas entre as inscritas. Se não, a mais bonita mesmo. Mas senti um grande potencial e acho que pode render excelentes fotos durante a competição. Uma das sims mais bonitas que eu já vi que apareceram no concurso. Apesar da foto ter sido bem simples, conseguiu passar bem a mensagem, já que a sim é espetacular. Por mim, está dentro. Achei a candidata linda. Acho que é mais bonita até aqui. Mas a foto deixou um pouco a desejar. Mas por mim ela fica. Espero que me surpreenda durante a competição. Fechamos então com a nossa última escolhida? Com certeza. Gisele, você está dentro. Sejam todas muito bem-vindas à competição que vai revelar a primeira superstar do The Sims 4. Tchau, tchau. Gostaríamos de agradecer a todas pelas inscrições. Todas vocês são lindas. Mas infelizmente o concurso não é para todas. Essa é uma ótima oportunidade para aprenderem e continuarem evoluindo cada vez mais. Após esse árduo processo de seleção, precisávamos comunicar às candidatas que elas seriam selecionadas. E o jeito mais fácil foi fazer uma surpresa, ligando para cada uma delas. Hora de ligar para a Sofia. Alô, quem é? Sofia? Aqui é a Isadora, tudo bem? Oi Isadora, tudo bem? Eu estou ótima. Ai, que bom Sofia. Acho que seu dia pode ficar ainda melhor agora. Se eu dissesse que você foi selecionada para o concurso Make Me A Superstar, você ficaria feliz? Meu Deus! Eu não acredito! Seja bem-vinda Sofia! Eu me chamo Sofia. Estou sempre preocupada com as questões que envolvem sustentabilidade e natureza em si. Não quero ser snob, mas consigo prender qualquer olhar. Seja ele curioso ou não. Entrei para ganhar. Vamos ver o que a Cassie tem a dizer a respeito. Alô? Olá Cassie. Não vou me alongar muito na mensagem. Você foi selecionada para participar do Make Me A Superstar. Meu Deus, é sério? Eu sabia. Obrigada, obrigada. Prazer é nosso. Olá, me chamo Cassie. Gosto de ler muito, assistir séries e filmes. Gosto de organizar as coisas quando estão bagunçadas, ouvir música e tocar piano. Meu objetivo é ser realmente uma modelo fotográfica, aparecer nos tobloides e ser uma referência de beleza e caráter para a geração. Yara, Yara. Vamos ver como você vai reagir à notícia. Alô? Yara, aqui é o Phil. Você sabe quem está falando? Phil? Ai, meu Deus. É do concurso Make Me A Superstar? Isso mesmo, Yara. E eu liguei para avisar que você foi selecionada para o concurso. Meus parabéns. Meu Deus, eu não acredito. Obrigada. Meu nome é Yara. É engraçado porque quando eu era criança eu me enrolava no lençol e saia desfilando pela casa. Sou daquelas que vira a mesa se alguém e disser que Lugar de mulher é, ou mulher foi feito para. Comigo é olho no olho e perna na perna. Kita, eu espero que você fique feliz com a notícia. Alô? Kita, gostaria de dizer que você foi selecionada para participar do concurso Make Me A Superstar. Meus parabéns. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Kita. Talvez o meu cabelo fique fora de enquadramento no vídeo, mas, enfim, essa é minha marca, né? Eu sou assim mesmo. Original, Copyright e tenho todos os direitos reservados. Sou uma competidora justa. Creio que não terão problemas comigo na casa apesar de eu ter entrado para ganhar. Gisele, você foi nossa última selecionada. Vamos ver como você vai reagir. Alô? Gisele, tudo bem? Aqui quem está falando é Isadora. Liguei para avisar que você nos surpreendeu bastante. Meu Deus. É do concurso. Não acredito. E é por isso que você está dentro, Gisele. Meus parabéns. Caramba. Muito, muito, muito obrigada. Me chamo Gisele Lima. Muito prazer. Bom, eu sou daquelas que não esconde nada. Eu sou um livro aberto, sabe? Já sofri muito bullying na escola por ser gordinha. E eu sonhava em ser modelo. Engraçado, né? Bom, eu estou melhorando cada dia a mais. E eu sei que eu vou ganhar esse concurso. Adira, seu jeito angelical nos cativou. Vamos ver como você vai reagir. Alô? Quem é? Adira, tudo bem? Como é que você está? Adira, aqui é o Phil do concurso Make Me a Superstar. Poxa vida, é sério? E aí, vocês gostaram? Nós não só gostamos muito, como viemos avisar que você está dentro, Adira. Meus parabéns. Obrigada mesmo. Caramba, eu nem consigo acreditar. Me chamo Adira. Muito prazer. Sou daquelas pessoas que gosta de fazer exercícios e arrumar as coisas quando é preciso. Mas sempre prefere ficar com os amigos conversando. Quero ser descoberta, ajudar minha família e as crianças mais carentes. Ficar famosa, mas também conhecida pelos meus atos. Júlia, é a sua vez. Vamos ver. Alô? Quem fala? Júlia, aqui é a Kimi. Eu sou jurada do concurso Make Me a Superstar. E eu vim aqui dizer que você foi selecionada. Isso é verdade? Caramba! Eu não acredito. Obrigada. Seja bem-vinda, Júlia. Olá, me chamo Júlia. Se alguém me taxar de patricinha, mimada ou filhinha de papai, pode esperar que vai ter briga na casa. Meu objetivo com o concurso é vencer. Não é óbvio. Não vou criar uma imagem dizendo que quero conhecer outras pessoas e que meu círculo de amizades está baixo. Eu mereço vencer, não? Lua, espero que você goste da notícia. Alô? De onde é? Lua, aqui é o Fox do Make Me a Superstar. Você foi selecionada. Ai, meu Deus! Eu não acredito! Muito obrigada! Me chamo Lua Mortez. A primeira palavra que penso para descrever a mim mesma é competitiva. Eu sou muito competitiva e piso em cima de quem for preciso para chegar ao topo. Como concurso, eu quero fazer sucesso como modelo. E quem sabe até com uma atriz, de preferência como vilã. Esse é sempre um passo doloroso, mas ao mesmo tempo necessário. As garotas saem de casa e se preparam para enfrentar os desafios que as esperam durante o concurso. A chegada na casa que ficarão hospedadas é sempre o momento mais legal. Música 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 Meninas, meus parabéns. Vocês foram as que mais se destacaram dentre as nossas inscritas. Gostaria de parabenizar todos vocês pelo ótimo trabalho realizado. Daqui pra frente a competição vai ficar cada vez mais acirrado e vocês precisarão se superar cada vez mais. A primeira foto que vocês terão que realizar será de venda de produto. O público votará no site e semana que vem conheceremos nossa primeira eliminada. Então preparem-se, garotas, porque a competição acabou de começar. Sejam bem-vindas. Música Música Obrigado.